Olá, tudo bem? Eu sou o Rob, eu sou embaixador Canva no Brasil. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar algo muito legal, uma técnica que eu desenvolvi para criar posts animados, que já trouxe grana para alguns dos meus alunos aqui. Eu quero te mostrar isso para que você possa aplicar nas suas criações e já começar a fazer dinheiro. Espera aí que eu vou te mostrar agora. Olha só, esse é um post animado, olha que interessante, que chama a atenção para os reviews de quem vende curso, posts para afiliados e tudo mais. Vou te mostrar aqui. Olha que bacana. Olha que legal, uma arte dessa, feita diretamente no Canva, tá bom? E que você pode fazer de uma forma muito simples e rápida. Muito legal, né? Então você vai aprender tudo isso e muito mais comigo hoje, mas antes de mais nada, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, tá bom? Aperta o botãozinho vermelho e já se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like, aperta o sininho se você quiser receber as notificações. Tem aqui embaixo um link para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu estou utilizando e recomendo para você, tá bom? Tem também o link dos meus templates. Tem aqui também o link do meu conteúdo, que é o único conteúdo com o professor certificado pela própria ferramenta Canva lá. Nesse curso você vai aprender tudo o que você precisa sobre Canva, desde o básico ao profissional, passando pela monetização, criação de produtos e muito mais e está com um valor muito especial. E tem também aqui para você dar uma olhadinha caso você queira se tornar membro do canal, tá bom? Vamos aqui para o nosso post, vamos dar uma olhadinha. Olha só, esse post aqui, ele foi criado aqui no Canva, parece algo muito complexo, mas é muito simples e eu vou te mostrar o passo a passo para a criação desse post, tá bom? Vamos dar uma olhadinha novamente aqui na animação. Vamos clicar aqui, olha só, vamos dar uma olhadinha. Olha que bacana, né? Então ele já mostra aqui os reviews de cada um dos clientes. Então o Tony Costa fala aqui assim, o Tony Costa fala A didática é dedicação na criação do conteúdo, surpreende, fantástico e assim por diante. Então isso aqui é uma prova social para a pessoa colocar nas redes sociais. Tem um aluno meu que pegou esse post, esse post ele está lá nos meus templates para você pegar, vou deixar o link para você pegar aqui embaixo, tá? E ele falou que vendeu isso, ofereceu para o cliente, modificou, colocou as cores do cliente dele e fez algo lá para o cliente dele por, sei lá, 60 reais, algo do tipo. E o cliente ficou muito feliz, ficou muito contente porque gerou muito engajamento e algo muito legal. Então você pode transformar isso em GIF, você pode transformar isso em vídeo. Vou te mostrar o passo a passo aqui. Tudo que você tem que fazer é você vai clicar em início, clicar aqui para você criar um design e selecionar aqui post para o Instagram, ok? Depois que você selecionar isso, vai abrir para você uma página em branco, ela vai estar assim em branco. E aí nós vamos começar a procurar pelos elementos que nós vamos utilizar aqui. Então os elementos utilizados aqui são muito simples, tá bom? Eu vou mostrar para você os elementos aqui primeiro. Então nós vamos clicar aqui em elementos, vamos aqui dentro de quadros, olha só. Aqui dentro de quadros nós vamos selecionar aqui esse quadrinho de telefone celular, tá bom? Então, aproveita e faz um favor para mim, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade na utilização da ferramenta Canva. Eu tenho um vídeo que eu sempre respondo as perguntas de vocês, eu vou responder a sua pergunta lá. Comenta aqui embaixo para mim e se você gosta dessas artes animadas, tá bom? Deixa aqui o seu comentário de onde você é no Brasil para eu poder responder para você, beleza? Então nós vamos começar com esse elemento aqui e agora nós vamos novamente em elementos. Vamos selecionar aqui dentro linhas e formas, olha só que bacana. E nós vamos selecionar aqui esse elemento, tá? E nós vamos selecionar aqui um outro elemento que é esse elemento aqui. Pronto. Esses são os elementos que eu utilizei para a criação desse post. Parece que é mentira, né? Mas não é. São esses elementos que eu utilizei. E aqui eu tenho mais dois elementos que são blobs. Se você pesquisar aqui dentro do Canva, você digita aqui blob, ok? Vamos colocar aqui blob. E tem vários elementos aqui que você vai poder utilizar. Então eu utilizei esse elemento aqui que é o blob, ok? Então são os elementos utilizados para a criação desse template. O resto é só animação. Então vamos lá. Então para a gente começar a nossa criação, o que nós temos que fazer? Nós vamos posicionar o nosso template, os nossos elementos aqui da maneira como a gente quer. Então eu queria que o telefone ficasse como se estivesse cortado aqui. Então eu vou colocar o meu telefone aqui embaixo, como se ele estivesse cortadinho. Vamos aumentar um pouquinho, né? Vamos colocar ele mais ou menos aqui ou até copiar o lá de cima. Só para que vocês possam entender, para a gente fazer no mesmo tamanho. Colocamos ele aqui. Pronto. Aqui ele tem um vídeo. Vou desprender esse vídeo, tá? Esse vídeo eu procurei aqui dentro do próprio Canva mesmo, em elementos. Eu procurei como digitando ou texting, ok? Texting em inglês ou digitando em português lá. E vem aqui em vídeos e você vai encontrar um dos vídeos que você quer colocar. E aí eu coloquei esse vídeo aqui dentro e aí ficou assim para mim, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Simplesmente copiar daqui para colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu procurei um esquema de cores. Então para você entender o esquema de cores, eu tenho outros vídeos falando sobre isso aqui, tá? Mas eu acho que o verde e o cinza combinaram bastante. Então por isso eu decidi utilizar essa combinação de cores. Coloquei o cinza aqui de fundo e peguei aquele blob, que são esses elementos aqui, e coloquei eles aqui no canto para poder me dar aqui aquele peso que a gente precisa na nossa arte, tá? Então vamos colocar ele aqui mais ou menos, a parte de baixo aqui. Vamos colocar um aqui em cima e aí nós podemos colocar um aqui embaixo para dar uma simetria legal na nossa arte. Vamos deixar mais ou menos assim, tá bom? Pronto. Feito isso, agora nós vamos precisar criar essa caixinha de texto aqui. E como é que a gente cria essa caixinha de texto? É muito simples, tá? É muito simples mesmo. Então eu vou só medir aqui para saber o tamanho certo que eu utilizei. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Vou reduzir o tamanho. Reduzir aqui. Fiz aqui, ok? Agora o que eu vou fazer? Vou trazer para cá. Vou pegar aqui o meu triângulo. Vou girar o meu triângulo. Olha só, vamos colocar ele aqui em 90 graus. Vou reduzir aqui o tamanho. Olha só, vou deixar mais ou menos aqui assim. E vou colocar ele aqui, ó. Olha que bacana. Pronto, já tem a minha caixinha praticamente pronta ali, né? Eu posso reduzir até um pouquinho mais se eu quiser. Vamos deixar mais ou menos aqui, tá? Seleciono tudo isso. Vou agrupar. E vou colocar aqui no meio. Vou mudar a cor, tá? Vamos colocar aqui na cor branca. Tudo em branco, né? E por quê? Porque essa é a cor que eu quero utilizar. Não se preocupe, ele está aqui. Vou colocar o fundo de uma outra cor, você vai ver. E agora, você precisa ter o Canva Pro. Vou fazer aqui o Download, ok? Baixar a página atual. Seleciono aqui PNG, ok? E fundo transparente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o Download somente dessa caixinha aqui de texto. Vai fazer o Download com fundo transparente aqui pra mim, tá bom? Esse Download vai ser feito. Depois que eu fizer o Download, eu já falei sobre essa técnica em vários dos meus vídeos. Eu vou fazer o Upload do que eu fiz o Download. Vou fazer o Upload novamente aqui pra dentro do Canva, ok? E vou clicar aqui, ó. Vou jogar aqui pra dentro aqui. Pronto. Agora eu tenho aqui a minha caixinha lá de texto que eu vou utilizar. O que eu faço? Eu vou aqui e clico em Editar e aplico uma sombra em cima dela. Olha que interessante. Aí eu já coloco aquele efeito 3D na minha caixinha. Fica muito mais legal. Eu trabalho a distância da minha sombra, o ângulo, a transparência, pra poder ficar da maneira como eu quiser. E depois eu faço a mesma coisa pras demais, tá bom? E aí eu crio três caixinhas. Na verdade, você pode criar duas caixinhas, né? Porque elas vão ficar aqui do lado direito. E aí você pode criar uma terceira caixinha invertida, tá? Você faz o Download assim antes de você colocar a sombra pra poder criar essa outra caixinha. Pronto. Você já vai ter a caixinha ali pronta pra você utilizar. Eu vou só copiar aqui a caixinha pra gente começar, pra gente não perder nosso tempo, tá? Depois que ela já tá criada, você já sabe como criar a caixinha aqui. Eu fiz o posicionamento dela de maneira correta. E agora nós temos mais alguns elementos que foram utilizados aqui dentro. Que são as fotinhas. Então aqui dentro, olha só, eu tenho aqui o elemento quadro. Você vem aqui dentro de elementos. Procura aqui dentro da ferramenta pelos quadros, né? E você encontra aquele quadrinho que é redondo. Olha só, vamos voltar aqui. Vamos encontrar aqui o quadrinho redondo. Esse daqui, tá? E aí você muda a cor. Antes da gente dar continuidade, só quero te mostrar uma coisa bem rapidinho aqui. Pra você que não viu ainda, tem o Social Media Pack. Vou deixar o link aqui embaixo pra você. Que é um pacote de templates, tá? Que você vai ter acesso e vai poder simular aí o feed das três maiores redes sociais do mundo. Então isso é muito útil pra você que trabalha com social media. Pra você que trabalha aí com design. Pra você que quer usar isso no seu portfólio. Enfim, tem várias coisas. É muito simples de ser utilizado. Você não precisa ter o Canva Pro, tá bom? E tem um link aqui embaixo pra você ir lá. Tá com valor super, super promocional. E ainda três super bônus. Corre lá e dá uma olhadinha, tá bom? Então, voltando aqui pro nosso post, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui esse nosso quadrinho, tá? Reduzir do tamanho que a gente quer e colocar uma foto. Eu procurei uma foto aqui dentro do próprio Canva e coloquei. Nesse caso, vão ser as fotos aí que o seu cliente te mandar. Ou as fotos que você quiser colocar, tá bom? Então vamos colocar aqui a nossa primeira foto. E aqui dentro eu tenho aqui, ó, cinco estrelas. Tá vendo? Esse é um elemento que eu procurei dentro do próprio Canva, também com o nome de estrelas. Então você pode vir aqui e procurar em elementos estrelas e você vai encontrar esse elemento. Pronto. Feito isso, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos montar rapidinho. Eu vou montar todos eles aqui de uma forma rápida pra que vocês possam ver como é que funciona. Tá? Vocês já sabem como digitar. Eu já vou explicar pra vocês como é que vocês fazem isso. Mas eu tenho certeza que todos vocês já sabem como fazer isso, né? Não preciso ensinar como digitar. Só vou colocá-los aqui. Mas pra você digitar, pra você que ainda não sabe, você aperta o T, tá? Do texto. Faz a sua digitação no texto que você quer. E reduz o tamanho, né? E seleciona a fonte aqui em cima. Tá bom? Bom, feito isso. Vou pegar o último aqui. Nós vamos começar a trabalhar em cima da animação. Então a animação é um pouquinho mais complexa. Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aqui embaixo nós temos, aqui em cima nós temos dois elementos de texto também. Que eu vou mostrar pra vocês como eles foram feitos. Então, como eles foram feitos. Clica aqui em cima, tá? Esse daqui eu apliquei um efeito de texto chamado desalinhado. Esse efeito foi... Cliquei em desalinhado e usei a cor verde aqui pra dar essa aparência bacana. Então, eu vou deixar ele aqui desalinhado na cor verde. E aqui embaixo eu tô utilizando simplesmente a mesma fonte. Tá? Uma fonte diferente que combina. Mas é uma fonte de subtítulo. Tá bom? E aqui eu tenho a minha arte basicamente toda pronta. Agora é hora da gente animar essa arte, né? E como é que nós vamos animar essa arte aqui dentro do Canva? O Canva tem vários efeitos de animação pra você utilizar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu quero animar é esse telefone. Eu quero que o telefone suba. Eu quero que ele suba pra aparecer. E depois eu quero que os templates, né? Que a... Como é que fala aqui? Os reviews, eles explodam. Então, eu vou clicar aqui. Aqui em animação. Esse aqui já tá com animação porque eu copiei. Mas você vai procurar a animação acender. Ok? Ao entrar. Ok? E aqui a velocidade. Eu coloquei uma velocidade baixa. Tá bom? E coloquei a direção de subir. Pode ser que você ainda não tenha essa atualização. Mas se você não tiver, se você clicar somente em acender, ele vai funcionar. Pronto. Coloquei essa animação aqui. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou animar cada um dos meus elementos de forma individual. Mas eu vou te mostrar porque eu já coloquei as animações pra gente não perder tempo. Então, eu vou clicar aqui em cima do meu elemento de texto principal. Eu selecionei a animação Kikar. Ok? Kikar, que é essa daqui. Aqui eu selecionei também a animação Kikar. Ok? E aqui nos blobs, que são os laterais, eu selecionei de uma forma diferente. Esse aqui eu coloquei panorama vindo para a direita. Tá? E aqui eu coloquei panorama vindo para a esquerda. Na verdade ele vira a parecer como esquerda aqui. Não tem problema. Pronto. Feito isso, eles vão entrar em lados separados. E aqui nas letras, eu selecionei todos de uma vez. Um, dois, três. Aperto Shift para selecionar. Selecionei tudo. E coloquei aqui o efeito de máquina de escrever. Tá bom? Ao entrar, com uma velocidade aqui média. Tá bom? E aí eu fui selecionando cada um dos elementos. Todos que são similares. Eu seleciono todos eles de uma vez. Essa é uma dica. Coloquei aqui como subir. Ok? Subir ao entrar. Médio. Aqui as estrelinhas, que eu acho que é interessante. Coloquei pisada, porque aí joga as estrelinhas ali. Ao entrar também. Selecionei todas elas e coloquei pisada. O efeito de pisada. Tá bom? E a caixinha de texto que a gente tem aqui atrás. Eu selecionei como acender, que é subir. Então, em uma velocidade mais baixa ali. Então, como vocês podem ver, ficou assim para a minha animação. Mas, muita gente pergunta. Como é que eu faço para selecionar o tempo da animação? Se você clicar aqui na parte de trás, olha só. Você não vai conseguir selecionar o tempo. Porque o tempo dessa animação, ele vai ser de acordo com o tempo do vídeo que está aqui dentro. Então, é o tempo desse vídeo aqui que vai determinar o tempo dessa animação. Então, esse vídeo está com 5 segundos. Então, essa animação vai ter 5 segundos. Se esse vídeo fosse mais longo, a animação seria mais longa. Tá bom? Então, você vai pegar aqui o seu vídeo. Depois que você colocar. E vai cortar ele aqui pelo tempo que você quiser. 5 segundos para mim é mais do que necessário. Mas, se eu quiser aumentar aqui para 8 ou 10 segundos, eu posso fazer também. Eu vou deixar 5 segundos, que para mim está mais do que necessário. E aqui você tem a sua animação. Quer ver? Deixa eu clicar aqui novamente. Acho que eu coloquei menos do que 5 segundos. Vamos deixar aqui 5 segundos. Prontinho. Vou clicar aqui em pronto. Vamos clicar aqui para a gente dar uma olhada. Olha só. Ficou perfeito. Agora, basta você fazer o download. Ok? Clica aqui em baixar. Faça o download aí em MP4 ou em... Está dando aqui que deu um erro porque ele ainda está atualizando. Mas, você pode fazer o download de MP4 ou GIF para mandar para o seu cliente essa arte. Que é muito bacana e muito útil. Lembrando que tem um link aqui da arte também para você baixar direto dos meus templates. Então, você vai poder entrar direto aqui no meu perfil de templates do Canva. E baixar. Olha só. A arte já vai estar lá para você baixar. Está aqui. Você pode baixar aqui essa arte se você quiser. Está bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de comentar aqui embaixo a sua dúvida. A sua pergunta. Está bom? Eu vou responder no próximo vídeo. Até logo. Tchau.